Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, hoje vamos ver como estão os atores de um dos maiores fenômeno televisivo de todo o mundo, Game of Thrones. Esta série épica de fantasia, baseada nos livros de George R. R. Martin, desde o início, Game of Thrones, hipnotizou os espectadores com sua história fantástica, personagens complexos e um mundo vasto e envolvente conhecido como Vesteros. A série revelou um conto de intrigas políticas, lutas pelo poder e batalhas épicas pelo Trono de Ferro, onde nenhum personagem estava a salvo das realidades brutais deste reino implacável. Game of Thrones alcançou um sucesso sem precedentes em termos de audiência e quebrou recordes ao longo de sua exibição. 59 Emmy Awards, 8 Screen Actors Guild Awards. Ela detém o recorde de maior número de vitórias no Emmy Award para uma série de televisão. A série também possui seis recordes mundiais do Guinness Book, incluindo o programa de TV mais pirateado e maior transmissão simultânea de um drama de TV. A temporada final em particular atraiu imensa atenção, com mais de 19 milhões de telespectadores sintonizando-os para assistir o final da série. Tornou-se um evento cultural, com fãs discutindo teorias avidamente, dissecando cada episódio e lamentando a perda de personagens queridos. Veja agora a segunda parte desse fenômeno de série. O antes e depois. Keri Ingram. Tinha 14 anos. Hoje ela está com 23 anos. Art Parkinson. Tinha 9 anos. Hoje está com 20 anos. Dinh Charles Chapman. Tinha 15 anos. Ele está com 24 anos. Diana Rick. Ela tinha 75 anos. Morreu em 2020 aos 82 anos. Raftor Julius Bjorsson. Tinha 25 anos. Hoje está com 33 anos. Gemma Wellen. Tinha 31 anos. Hoje ela está com 41 anos. James Cosmo. Tinha 63 anos. Está com 74 anos. Paul Kay. Tinha 48 anos. Hoje ele está com 57 anos. Richard Dormer. Tinha 43 anos. Hoje ele está com 52 anos. L Kendrick. Tinha 23 anos. Hoje está com 32 anos. Thomas Brudy Sandster. Tinha 23 anos. Ele está com 32 anos. L Kendrick. Tinha 24 anos. Breno Co-Connor. Tinha 14 anos. Hoje está com 22 anos. L Kendrick. Tinha 24 anos. Donald Sampter. Tinha 68 anos. Hoje ele está com 79 anos. L Kendrick. Tinha 55 anos. Hoje ele está com 66 anos. L Kendrick. Tinha 55 anos. Hoje ele está com 66 anos. L Kendrick. Tinha 55 anos. L Kendrick. Tinha 45 anos. Tinha 45 anos. L Kendrick. Tinha 56 anos. Eugênio Samon. Tinha 15 anos. Hoje ele está com 26 anos. L Kendrick. Tinha 55 anos. Terafis Gerald. Tinha 45 anos. Terafis Gerald. Tinha 45 anos. Hoje ela está com 54 anos. L Kendrick. Tinha 56 anos. Tinha 45 anos. Amrita Sharia. Tinha 24 anos. Hoje está com 35 anos. Amrita Sharia. Tinha 24 anos. Hoje está com 35 anos. Amrita Sharia. Tinha 46 anos. Hoje está com 57 anos. Yian Bioti. Tinha 46 anos. Eang Bioti. Tinha 46 anos. Está com 57 anos. José Pauti. Tinha 28 anos. Hoje ele está com 39 anos. Natália Tina. Tinha 26 anos. Hoje ela está com 37 anos. Natália Tina. Tinha 50 anos. Está com 61 anos. Peter Valgan. Ele tinha 88 anos. Morreu em 2016 aos 93 anos. Roger Ashton Griffiths. Tinha 57 anos. Hoje está com 65 anos. Rupert Vansittstadt. Tinha 56 anos. Hoje ele está com 64 anos. Stasneir. Tinha 25 anos. Hoje está com 31 anos. Rupert Vansitts. Tinha 30 anos. Hoje ela está com 41 anos. Rupert Vansitts. Tinha 51 anos. Legenda por Sônia Ruberti